Bora! A partir de agora vai conseguir dançar e balançar e ser aliando a pisadinha ao vivo, menino! Bora, Santos, São Produção, gravar tudo aí, menino! Amizadinha do Iê, que é uma amizadinha do Brasileiro! E aí, são os loqueiros, para o amor! Já vai vencer o Gabriel, vai vencer! Ela me fez comprar um carro, logo eu queimava meu cavalo Ela me fez vender meu carro, pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí que eu aguentei e falei o que o coração sente Quem sabe o que é assim, ó! Papão em pé com seu amor Deixa de ser pião, de ouvir botão, meu violão, não deixo não Não deixo não Todo mundo! Margaram o meu chapéu, pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Deixa de ser pião, meu violão, não deixo não Margaram o meu chapéu, pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Vai balançar que você lê do episódio, eu vivo o céu, menino! Margaram o meu chapéu, eu vivo o céu, menino! Ela me fez vender meu carro, pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Vá pro inferno, com seu amor Todo mundo! Todo mundo! Deixa de ser pião, de ouvir botão, meu violão, não deixo não Não deixo não Bora, Ramonzinho! Margaram o meu chapéu, pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Deixa de ser pião, de ouvir botão, meu violão, não deixo não Não deixo não Na garota, meu chapéu, eu tô na carvalcada, três irmãos Glória, meu parceiro! Uh! Meu amigo Vande, uma vez em chorado da trindade Um abração pra toda a galera da banda, Fernando Fidel Acabou de fazer um chozaço pra galera, hein? Bora, Fidelão! Joga foguinho! Deixa de ser pião, de ouvir botão, meu violão, não deixo não Não deixo não Margaram o meu chapéu Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir botão, não deixo não Não deixo não Agaram o meu chapéu, pra usar gel, meu Deus do céu Não tem amor que vale isso, não Olha ali a galera pra você Isso é Leandro da pisaria ao vivo Não tem amor que vale isso, não 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 Vá! Bora, Fidelão! Bora, Fidelão! Bora, Fidelão! Ela vai acabar da praia a sua mexer com minha coru Lá, 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 lá Sabe o seu gravando tudo ao vivo? Para cima, pá! Amigo Paulinho, dá-lice, é lado, abração Paulinho E sem lembro da pisadinha ao rio E sabe dançar o que não sabe, só balança, pá! Olha, o meu carro é um arraio luxo, o meu carro é importado E dá um cerveja gelado pra tocar no caretão Sei lá que no braço eu vou morrer Sapá, lapá, lapá, sapá de nega boa Sapá, para a futura O garoto é cabada, peço, mexe com minha coroa Sapá, lapá, 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 lapá de nega boa Sapá, lapá, sapá de nega boa Quem sabe dança e quem não sabe, só balança aí Rima, 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 rima Galera do Brega, ajuda por aí, um abraçado, vai cabulou Segura, para, bambi, com o Falkley Para, bambi, desce, papai Tia 12 da venta, encabogada as patrô, hein Lá, lapá, 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 lapá de nega boa Lapa, lapa, lapa milho e capô Lapa, lapa, lapa milho e capô Caluna quem há mais sua vida, meu chiquei com meu corpo Lapa, 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 lapa milho e capô Lapa, lapa Boa na lenda farinha, bata, principalmente Que chaleza, viva-se Boa na lenda,為什麼? Bora também, por que você abataca? Telefone do sucesso é 7, 5, 9, 9, 8, 1, 2, 7, 5, 4 Vai lá mais uma pra galera balançar É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz quem ama e quem vai mudar Eu sei que a cena é porta, vai doer agora Arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas estriou Caí na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de um amigo Marcelo Fica tranquilo, amor, eu tô Quem sabe quando é o senhor? A mala é falsa, amor Igual do choro, embora eu não vou Agora a bênção me dá valor Pra dar a cena e me fazer amor A mala é falsa, amor Agora eu não vou Agora a bênção me dá valor Pra dar a cena e me fazer amor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Tô caindo fora Você não percebeu, mas estriou Caí na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô A mala é falsa, amor Igual do choro, embora eu não vou Agora a bênção me dá valor Pra dar a cena e me fazer amor A mala é falsa, amor Igual do choro, embora eu não vou Agora a bênção me dá valor Pra dar a cena e me fazer amor Uou, 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 uou A mala é falsa, amor Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, papai Biba mais, biba, divaca, menina Biba mais, biba, divaca, menina Biba mais, biba, divaca, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba, beba mais, beba mais Meu amigo do amigo mais sincerado Beba mais, beba devagar, menina Beba, olha a dona de novo Beba mais, beba mais, beba mais Ela só quer, só beijar e beijar Ela só quer, ela só beijar E ela quer a barriga Ela só quer, só beijar e beijar E ela desaneu e chão Ela perde o juiz, o palugão tá na mão Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina Balança Gilda, balança Gilda Você pode dançar, eu não posso dançar não Se dançar, balança essa peça Bora balançar minha galera Amisadinha do Brasil Todo mundo curte, dançando e balançando aí Ela só quer Amisadinha do Brasil Ela só quer Ela só pensa em beijar Ela só quer Ela só pensa em beijar Olha pra tá na mão Beba mais Beba de vaca, menina, beba Beba mais Beba de vaca, menina, beba Beba mais Beba de vaca, menina, beba Beba mais Beba mais Beba mais Bora ser futuro Filho raparinho Beba mais Beba mais E roga, menina, beba Beba mais E roga, menina, beba Aí mãe já dá pra israeli Aí mãe Aí mãe Bora futuro Sangro Sanz Grava tudo ao vivo É mais Eu desisti, juntou com a amiga e foi lá pra casa Ah, mas ela vira, pega a capua Hoje eu cortei, ela fechou e não vai E não para, vai ter que ficar E não para, e a casa tá bagunçada Você tá travada, no meu som ela doce A noite eu aqui, as cabelas, todo mundo balançando E se prepara que os cabelos aqui Vai abraçando, vai abraçando O nome do Taradinho das Campinas é Faguinho Agora o Taradinho Vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Bota pra dançar Isso é leandro da pisaria vivo Eu desisti, juntou com a amiga e foi lá pra casa Ah, mas ela vira, pega a capua Depois do corte, ela fechou animada Vem, 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 cara de safada E não para, vai ter que ficar calada e não repara E a casa tá bagunçada Você tá travada, no meu som ela doce A noite é uma criança E balançando Que velha do Tarque Vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Vai abraçando Todo mundo Todo mundo Vai abraçando Vai abraçando Aí pra lá, sai pra lá Aí 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 pra lá Todo mundo diz o que os olhos não vê Nada que não tá de boa O coração não sente É da menina que é que eu tô ali no mar É da menina que é que eu tô ali no mar Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda não a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou E pra limonada daçou Vai ficar sem ordem Me diz o que é que eu tô fazendo Todo mundo passando, vai, 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 vai Vou morar no bar Bebem pra curar Alô, 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 quem sabe que eu tô lá Olha que eu estou sofrendo Vou tá me escondendo Eu tô te chamando, grita o seu nome Ainda tô aqui, roda logo pra mim Olha, vou morar no bar Bebem pra curar Alô, 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 alô E eu tô sofrendo Eu tô te chamando, grita o seu nome Ainda tô aqui, roda logo pra mim Eu tô te chamando, grita o seu nome E Léo Bess Eu tô te chamando, Fidelão Fidelão tá com portaria Eu disse, todo mundo diz O que os olhos não vê Tá dando vida de boa O coração Alô, Gabriel, príncipe da rocha Abraçando Abraçando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda a onda a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou O pé de moda tá gastou Porque foi embora Bebem pra curar Eu tô fazendo Tá dando vida de boa Vamos morar no bar Ainda da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Bebendo, chorando E na do seu nome Ainda tô aqui, roda logo pra mim Vou morar no bar E vem pra curar Ainda da saudade que dá Volta, vem me cuidar Olha aqui, eu tô sofrendo Bebendo, chorando Vida do Zanon Volta logo pra mim Para correr Esse arroguinho chorado Dá pra na filha Simão Aí Esqueci o nome da minha amiga Tá, filha, porra Tá com frio, é, minha comadre? Como é que esquece o nome da amiga? Me diga, me diga, me diga É frio, é? Gito também que eu sou, Gito Volta logo pra mim Mas a galera que gosta do Aptu Vem cantar comigo assim, ó Vem, vem, vem Toma Aptu Vem, vem Toma Aptu Não briga mais o meu pé Eita, mano Pela moça de caju Simão E eu No briga mais o meu pé Todo mundo balançando assim, ó Vem, vem Vem, vem Toma Vem, vem Toma Aptu Vem, vem Toma Aptu No briga mais o meu pé Vem, vem Vem, vem Toma Aptu Vem Vem Abração pra mim com o Valnei E toda a galera da equipe de chuva Essa feira de chuva A mais historiada da Bahia do Brasil A galera lá de Sartiro Dias Vem pra cá Que salendo da pisadinha Da cavalgada Três irmãos de Cícero Doa da Papua O briga mais o meu pé É uma moça de caju Vem Vem, toma Aptu Vem, toma Aptu O briga mais o meu pé Paraté do CD Balação, 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 balação Simba! Bora vando, bora vando Eu tô falando é de viver E saí pra veritar Minha parra econômica Espensei o outro par Espensei a água de gordo Não brinca mais no meu carro Nem uma moça de caju Bora, raboção! Se vai, se vai, se vai Vem, 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 toma pinto Vem, vem, toma pinto Vem, 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 toma pinto Vem, vem, toma pinto Não brinca mais no meu carro Nem uma moça de caju Safadinho Aí é no argentinho na guitarra Vai, 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 dançou ele Bebe não, ele bebe não, ele é evangélico Só bebe, tem cocô A pisadinha do negão, a pisadinha do Brasil Repertório, dois pra galera, papai Simão! Desmto assim, acepend Central Ah, que eu acho Jogador Dirti E leva uma, leva, dua, leva, três E toma em conta no corno outra vez E leva uma, leva, duas, leva, três E leva uma, leva, duas, leva, três E toma em conta no corno outra vez E leva uma, leva, duas, leva, três Bota pra descer Bota pra descer Isso é Leandro Alvivo E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei Ela tenta chamar, ainda fica com esse Ela tá rodada, já rodada, já viu O comentário da Alvivo E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei Ela tem dois amores, ainda fica com esse Ela tá rodada, já rodada, já viu O comentário da Alvivo E esse cara, meu E leva uma, leva duas, leva três E toma e planta no corpo outra vez E leva uma, leva duas, leva três E leva uma, leva duas, leva três E toma e planta no corpo outra vez E leva uma, leva duas, leva três Maragino Professor Mais safadinho E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei Dança direitinho, viu Júnior Se não, pode quebrar seus dedos Dança com minha amiga Oxe, é bola desse, rapaz Ela tem dois amores, ainda fica com esse Ela já é rodada, já é rodada, já é rodada, já vem Cadê o mundo, balançando assim E leva uma, leva duas, leva três E toma e planta no corpo outra vez E leva uma, leva duas, leva três E dá-me conta, louco, não pode abrir E leva uma, leva duas, leva três E dá-me conta, louco, não pode abrir E leva uma, leva duas, três Pode balançar que você nega, viva! A pisadinha do legal, a pisadinha do Brasil Quem sabe dança, quem não sabe, só papai Vem, mamãe, vem, mamãe, vem, mamãe, vem, mamãe Cagador do Faguinho, caralho das campinas Faguinho tá ligado, quando toca a pisadinha Eu penso logo em beijerinha Vem pra cá, vem balança com o leão da pisadinha Um abraço pra toda a equipe de segurança A galera toda trabalhando E vem pra cá, um abraço pra só da polícia militar Aqui com a gente Amigo, eu tô com a pisadinha Que afogado três irmãos, é história, papai Vem pra cá, vem balança com o leão da pisadinha Tu tá querendo a girbatada E tá querendo a rebolada E tá querendo o sonho cá E tá querendo o balançado Todo mundo balançando com ele assim E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha E tá querendo o balançado com o leão da pisadinha Maradona do CD, meu Bahia e Chorado Vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe Organização Elton e Edil do Três Irmãos A cavalgada vem chorando e sincero E o Zé Leandro da Pisadinha ao Vivo A Pisadinha do Negão, a Pisadinha do Brasil Vem, vem! E a primeira dança aqui é bom demais Aí vai vencer na batida do papai E tem minuto quando solta o bote, então toca corneta Tem que rasgar a porra desse gravido paredão E vem! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe que, sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe que, sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Quem não sabe quem sabe quem sabe Quem não sabe quem sabe quem sabe Daqui a pouquinho o Tio Tio vai vir dançar aqui em cima Ei, a vendeira dança aqui é bom demais Vai envolver-se na batida do papai A manteiga, a barca de ó Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E agora? Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Sobe que sobe, sobe que sobe, sobe que sobe Vai dançando, vai ficar sem o tempo testando Vai dançando, vai dançando Sobe que sobe, sobe, sobe Vai dançando, vai dançando Sobe que sobe, 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 sobe Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Sobe que sobe, 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 sobe Bota pra dançando Oh, bem curte com essa dança que balança E com o leão pra curtir a nova dança E todo mundo bem curtindo Pra se tocar, toca corneta Sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai! Vai dançando, vai dançando, vai dançando Sobe que sobe, 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 sobe Todo mundo balançando Todo mundo balançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Sobe que sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Bora, vando Vai dançando, vai dançando Safadinho, tá querendo, né? Essa porra! Vai descendo, vai descendo. Bora, Filipe, segurança. E sabe que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, aí tá com moral, aí tá Vai descendo, vai descendo, vai descendo, bora Juninho Sabe que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe Esculhava papai Bora meu amigo Malclay Bota pra descer, vaquinha, eu vou tocar a vaquinha daqui pra você curtir, viu? Bota pra descer, e não vai dançar Só lá deus dentro do carro, com vidro todo fechado Você só ralando e pipim, deixando os sanguizados O rapaz que eu faço, cada vídeo fazendo século Vou te levar pro vale, quando terminar eu pego Pego, 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 quando terminar eu pego Pego, 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 quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego Pego, pego quando terminar eu pego Com a Toma dosceva Fica Louca, quando ela p Vela Se sentou de se Toma, ordem sophostadas Toma, özogostada Toma, özgostada Disse toma, toma pet Amolistazade toma, özgostada Toma, özgostada Balaçae, balalaçae, balalaçae É assim as gravações, Sandro, seu tradução Para sempre A pisadinha do negão, a pisadinha do Brasil Onde o dentro do carro com o vídeo todo fechado Você só rola o tempo e me deixado, só oriçado Por rapado que eu ando até fazendo o seco Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego Pego, pego, quando terminar eu pego Pego, pego, e quando terminar eu pego Quando tomar duzão fica louca, quando ela bebel não se toque Toma, toma, toma só gostoso E toma, 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 toma Toma, 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 toma Gostada Toma, 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 toma Gostada Bora, bordo, legal Eu vou trinta gol! Ô Paz do cina, se da amizade 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 pra você A galera da Catorade, você vai! Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui O Taraninho, o Taraninho da picanha O poesinho da tringada é o pato do bando, viu? Amanhã nós tamo lá, eu tamo indo o CD E os amigos, todo mundo comendo picanha assada Comendo picanha assada Vim de paparaparo 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 Vem com a bomba, vem com a bomba Vem com a bomba, vem com a bomba Vem com a bomba, vem com a bomba Alô, novinha, vem pra cá, vem curtir o surrigão Alô, novinha, vem pra cá, vem curtir o surrigão E ela tá brisa ali, olha a pegada, tô negão Quando eu chego no forró, chamo ela pra dançar Alô, novinha, vem curtindo e balançando sem parar E a amizadeira é a dona sensação Todo mundo vem curtindo, olha a pegada, tô negão Olha a rebola, rebola mais Eu vem curtindo na pegada do papai Olha a rebola, rebola mais E vem curtindo na pegada do papai Olha a rebola, rebola mais Vem curtindo na pegada do papai Olha a rebola, rebola mais E vem curtindo na pegada do papai Para o chão Olha a rebola, rebola mais E vem curtindo na pegada do papai Olha a rebola, rebola mais E vem curtindo na pegada do papai Olha a rebola, rebola mais E vem curtindo na pegada do papai Olha a rebola, rebola mais E vem curtindo na pegada do papai Olha a rebola, rebola mais E vem curtindo na pegada do papai Olha a rebola, rebola mais E vem curtindo na pegada do papai Corre quecão, corre quecão Corre quecão осor sobre compression Undo o que ele acha, sabe? Na agregadora de Chagas e Smol Você pediu tá aqui sobre a reação Corre quecão eべve Corre quecão eべve Corre quecão pegou parkour Corre quecão ebzego Eu dico O pirulico na boca, ela deve ficar louca Ela desce, fica louca Ela desce, fica louca Ela desce, fica louca Ela falou que ela é foda e é muito experiente Pra tomar de coxa e também pra tomar de frente Pra tomar de costa e também pra tomar de frente Balança, balança Faz o sinal e dá amizade Faz sinais e dá amizade Faz sinais e dá amizade Corre, queca! Queca! Ah, casca! Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou fazer um novo estilo É tudo a pisadinha Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ir lá na peneira É 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 na peneira Segura, 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 segura Aí é o Taradão do Motopeça sonhando Pega pra cá, minha galera E agora eu vou mostrar Vou fazer o meu estilo Felipe, segurança, bota logo é pra atorar É tudo a bizarinha Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Para Danilo, lá, espota logo é pra atorar É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Já tá perto da segurança, né? 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 Primeiro eu, pai Já tá perto da segurança, né? 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 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Vou procurar ali um passageiro Beijaram com as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve gê Aí lembrou de mim, não teve gê Beijou uma boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta O que sabe perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Quem sabe quando vai Eu era, eu era Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era A gente de um navio, vamos lançar Eu era, eu era, eu era E só ganhando vivo Oh, seu coração Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco poucas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Só quem tá apaixonado levanta a mão e quando liga assim vai Vem! Deixou a boca errada, levou a boca certa E toda gelada, levou da minha coberta Erro era, erro era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Tava alguém perfeito que você tanto espera Erro era, erro era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa E toda uma gelada Erro era, erro era Erro era, erro era Vem! Bora, nova cachaça, meu irmão! Alô, Cê, futuro! Alô, Cê! Todo mundo conchêta com a gente, vem! Pissarelo da pisadinha, sim! Qual é a foto? Isso é 75998827540, meu irmão! Eu já tinha tomado uma grátis sem ver Quando o guarda me parou Na blitz da luz seca, mandou eu me coçar E descer se educar, bora Cris! O garfômetro acusou que eu tinha consumido ar Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Manda dirigindo o preparador Alô, Tiago, locutor! Alô, Vinícius, gravações! Vem, gole, garcinha! Guardinha da blitz, mara, libera eu Eu sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu enxerda cá Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Arraxime! Arraxime! Eu já tinha tomado uma grátis sem ver Quando o guarda me parou Na blitz da luz seca, mandou eu me coçar Minha amiga Jaqueline Que agora eu coçadão, todo mundo Que eu tinha consumido ar Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, seu manhã! Manda dirigindo o preparador Alô, sem futuro! Aí bateu o desespero Guardinha da blitz Sei que sou errado Mas quem nunca bebeu E saiu Com alguém que já perdeu Mas pensando bem Com seu tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Arraxime! O povo me para Pra que brigar? Se a gente nunca larga a mesa Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Igual o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Bora aí, voa! Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor E menos roupa Arraxime! Pra que brigar? Se a gente nunca larga a mesa Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas Arraxime! Limpe esse rosto E aí? Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Comigo! Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Agradecendo a presença Da polícia militar com a gente Atenção, a pessoa da segurança aí Alô Rubinho! Arraxime! Por mim e toda a equipe Aí todo mundo curtindo Vai dançando Fazendo a segurança da galera Meu irmão Que o resultado é mais amor E menos roupa Tô parado nesse poço Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que com ela aqui Canta Cris, olha! E tá chegando aí Mas pensando bem Eu tô achando que ela vem e vem É que eu só tenho essa vontade de ser Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, bendiça Esse encontro vou gastar com álcool Me tirando a reserva Eu só desço um carro E os outros 90 deixa pra eu beber Até aparecer a ouv, bendiça Esse encontro vou gastar com álcool Me tirando a reserva Eu só desço um carro E os outros 90 deixa pra eu beber E os outros 90 deixa pra eu beber Até aparecer Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Escolha raiva na minha boca Para lá com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Que o resultado é mais amor e menos roupa Por que você me enganou? Dizem que não conhecia Aí é o brega show Aquele que pode mudar o nome como o fundo Mas é brega show pra nós, né? Da academia Quando ele te olhou Eu senti você fria Tentou se passar Pra seu olhar Eu tô sentindo presença Quem sabe vai cantar comigo assim, ó Ele te beijou E você deixou Mais alto, vai Falando Bora, bolilão Depois me olhou De novo, de novo Ele te beijou Na minha frente E você deixou Eu não tô doente Falando baixinho Depois me olhou Só pra mexer comigo Até só Rubinho A garra da segurança Vem aqui na frente, ó Ali, Rubinho, ó Briga parcional Parcional O meu mal Foi te amar Demais Controla, mulher Eita Meu defeito é ti É amor demais aí, né? Ele te beijou Na minha frente E você deixou Falando baixinho Falando baixinho No seu pé do ouvido Ele te beijou Ele te beijou Depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Me enganou E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi E o meu peito Gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser A poeta É amor demais, viu? Quando eu só oi No meu peito Gritando Te amo Arroxima! Agora o fim dela Eu pensei ser seu amigo E não sei nada Eu prefiro ser nada E pegar na sua mão E não poder beijá-la Se um dia De você de uma árvore E se apaixonou por alguém E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi E o meu peito Gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi O meu peito Gritando Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi O meu peito Gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Eu vou responder Só oi O meu peito Gritando Te amo 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 E toda vez que você me disser Eu estou ligando Eu estou ligando Eu estou morrendo Eu estou bem Eu estou bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de mar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui 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 Arraste bem Valeu 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 E eu tô indo embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Acabou de Ver a saudade Pá, 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 pá Me dá me ganar, tá ligado já E amanheceu, tô indo embora, já tem homem esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, aloxe a bola, marcaria E amanheceu, tô indo embora, já tem homem, foi um prazer, já pode ir E amanheceu, tô indo embora, já tem homem esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, aloxe a bola, marcaria Arriba, arriba Tá bem saliente, mexe com a gente, o que tá presente Tá bem saliente, mexe com a gente, o que tá presente Eita mano Vestido que é dançada hoje, né? Tá devagar, tá cansado, né? Diferente, mexe com a gente, o que tá presente Sai dela pra galera beber, beber todo Valeu, 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 tchau, 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 tchau Eita mano Eita mano Eita mano Eita mano Eita mano Eita junto Eita therefore Eita mano Qualquer Eitato Kúmulo Eitato Cô Eitato 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 Cô Valeu, valeu, valeu Valeu